Oi pessoal, tudo beleza? Aqui é o JPDragon, estamos aqui para mais um gameplay de Donkey Kong County Tropical Freeze, com a participação do meu pai. E aí galera, belezinha? Como é que vocês estão? Estão curtindo a série? Diz aí nos comentários, hein? Sim, galera! Se é um jogo muito ruim, vocês podem deixar aí também, não tem problema não. Só não me xinga muito. É, é. Não faz que nem os haters. Mas enfim, a gente vai aqui prosseguir em mais uma fase, com 28 vidas, 204 moedas. Bora lá! Frantic Fields. Essas fases da savana são bem legais. E bem longas, né? Então a gente continua aqui, correndo. É que não tem como jogar esse jogo também sem ir admirando a beleza da fase, né? É, não tem. São umas cores vivas, são bem legais. Eita, canto em meu estágio. É, a Nintendo realmente caprichou nesse game. Olha todos os detalhes, até essa graminha aqui estava com o vento. Está balançando, né? Sim. Pega a moedinha. Peguei. Peguei. Pinguim de Madagascar. Nossa, quem dera. Opa! O que é isso? Esse furacão aí é do mal? Eu não sei! Eu acho que ele é, né? Tô mal. Tô mal. Opa, eu quero passar. Aqui tem coisa? Ah, eu quero ir! Ah, é só um barrigo de cá. Mas tá bom. Oh, me dá! Eu tenho meus direitos, mano! Fica jogando. Aí. Vamos, já logo acertei aqui o bicho do mal, rapaz. Oh, Leôncio! O Leôncio agora tá com o capacete. Toma, toma! Não! Não bate não, rapaz. Peraí, eu acho que não é assim que mata ele, hein? Logo assim. Ah, boa! Jota foi grave. Rambi! Vai ter Rambi na fase. Opa! É, volta aí já. Mata esse cara aí. Eu morri. Peraí. Peraí. Mata ele. Aí. Rambi! Vem, pai, aqui. Aí, pai. Meu pai tá controlando. Rambi, pode andar nos espinhos, tá, galera? Pra quem não sabia aí, fica a informação. Já sabe, né? Sim, eu vou pra este lado e você vai pro outro lado. Não, eu vou pra este lado e você vai pra um. É. Não, eu vou pra o outro lado e você vai pra este lado. Eu faleci. Pimba! Peguei, o quebrou a cabeça. Muito bom, muito bom, muito bom. Rambi, você ainda está aí? Está. Vamos lá, então. Eu lembro que no Donkey Kong e quando a gente podia entrar com ele na sua casa. Lá na primeira fase tinha ele e a gente podia entrar com ele. Porque assim, rapaz. Rambi, deixa eu agulhar. Furacão! Ali embaixo tem coisa, não me engana, não. Embaixo a gente quer a cabeça. Aqui. Deitão. Ó o Ká! Aí. Peguei. Boa! Me mandou longe. Gostei disso, hein, furacão. Tem que matar esse pinguim aqui. Aê. Pega o coração. Ua! Não adianta nada você se escudir um de madeira. Olha o tamanho do chifre do Rambi. É, mano. Isso aí, vestir. Ah, está vindo um raio! Opa, meu Deus do céu. Cuidado, corre! Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Oh, 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 oh. Peguei. Vai jogar peixe em outra pessoa. Um pouquinho, Potter. De novo. Isso, agora é minha vez. Dá por que passar o checkpoint? Tá bom, vai lá. Ah, corre! Vai que agora tem esses porcos que esprindo mal. Tá bom. Ixi. Quase, hein. Ah, deixou no vídeo. Pera aí, DK aqui. O que mais? Cuidado. Ui! Porco esprindo mal. Corre, Rambi! Eita, vai lá. Está um pinguim salvo voando. N! Vai, pai! Vai, continua controlando. Tá bom. Eita, eita. Corre! Leões, pinguim, não. Ui, vida! Aí. Ai, meu Deus. Olha o raio. Ui! O raio que o par tá. Vai, pai. Já apertei. Vai, pai. Só vez, vai. Pode continuar. Ixi, Maria. Está tudo voando aqui, mano. Meu Deus. Isso não vai dar muito certo, cara. Olha, o Rambi logo deu um chutão pra adiar. Você viu? Estou nem olhando o item. Já estou indo. Ai, meu Deus. Vai, pai. Isso, corre. Calma. Algo morreu, mas está bom. Eu faleci. Desculpa aí, pessoal. Opa, tem coisa pra lá, ó. Espera aí. Ah, é o Rambi. Chega mais aqui, pai. Olha, tem... Quem vai? Eu. Uhul. Eu fui, hein? É, eu vi que você foi. Você foi direto pra morte. Então tenta você, pai. Tá bom. Vamos lá. Ficar aqui na minha, hein? Ai, meu Deus. Vai. Se o JP não conseguiu. Muito bem. Espera aí, eu já peguei. Você viu que estava tendo os parentes? Ah, é. Então nem precisava ir lá. Vamos lá. Vai lá. Vamos pegar o Rambi. Rambi. Vai. Eu ou você? Pode ir, vai. Pode ir. Cuidado, né? Eu perdi o Rambi. Vamos embora. Leão de capacete. Opa. Não, o que é isso? Banana. Já faleci. Não volta. Volta aí. Aí. Vamos embora. Eita. Ah, cuidado. Tinha um barril ali passando. Você viu? Estou logo no pinguim. Espera lá. Onde tem um boi, Rambi? Levou. O boi te levou? Levou. Espera aí, vou pegar. Do Rambi. Não, calma aí. Não precisa não. Tá ligado? Me sacrifiquei. E volto. Sacrifício. Espera aí, ali tem um barril. Vai, um barril. Vamos lá. Aonde tem barril? Aqui. Está voando. Ah, já tinha visto. Então vai. É, pai. Vou para onde? Volta, volta, volta. No barril ali. Vou para a morte. Não, no barril, vai. Vamos embora. Eita. Agora é você. Volta aí, pai. Eu não consigo sem você. Vamos embora, corre. Eu vou tomar raio na cuca. Vamos embora, corre. Força a gritar. Tá bom. Seguindo, você me deixa mais desesperado. Eita, calma. Aí, viu? Não grita, não. Tá bom, eu devo perceber. Rambi, rambi. Rambi, minha vez, quando estiver lá. Vamos embora. Vai. Bora. Esse tempestade está difícil. Tô com medo do touro, mano. Tô logo lê, monstro. Olha o touro, olha o touro. Cadê o touro? Ah, nossa. Pera aí, enchei. Aí você pode passar, é isso. Ah, eu cheguei aqui com o rambi. Isso, calma, calma. Vai, pai. Vai, pai, pode ir. Ai, meu Deus. Cuidado, hein. Por que você me confiou nessa tarefa? Ué. Meu Deus, eu sou só um macaco. Eu sempre não estava sem inocerontes. É só... Vai, 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 vai. Ai, meu Deus. Vai, termina, 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 termina. Ah, fui eu. Boa, Jotopi Dragon. Da hora, da hora. Foi muito louco. Agora está rendendo mais, hein. As primeiras fases parecem mais longas, né? É. Agora vamos para outra. Do outro vídeo, né? Sim. Vamos para outra fase agora. Esse jogo é muito desafiador. É bem diferente dos jogos do Super Nintendo. Oh! Mas os jogos do Super Nintendo não deixam de ser bons. Eita, Jotopi, olha ali, ó. Está pegando fogo. Está pegando fogo, bicho! E é lá mesmo que nós vamos. É só a gente chamar o Superman e usar o bafo congelante dele. O que aconteceu? Os pinguins tomaram a ilha do Donkey Kong e congelaram tudo? Sim, isso mesmo. É que você não está muito lembrado do primeiro episódio. Estou, não. Só para relembrar aqui, porque... Como é que você é para... Opa, calma aí. Eu acho que eu estou lembrado. Olha isso aqui. Ah, ótimo. Isso aqui é um... O que é isso? É um balão de água? É, joga lá. Espera aí. Joga aqui no fogo. Aí, beleza. Vida! Vida é bom, vida é bom. Calma que vai vir um porco espinho do mal. Calma aí, ele não pode nos ver. Meu Deus, vem, vem. Ou melhor, calma aí. Deixa eu ver um negócio. Um porco espinho está. Ah, é assim que você... Acalma aí, ele. Bananas, que sempre é bom. Isso. Muito obrigado, senhor. Ah, joga aqui, para me salvar. Beleza. Ui, calma aí. Tchau, 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 tchau. Deixa eu ver você. Tchau, matei logo o porco espinho na água. Olha, banana. Estou com fome? Vou levar um para mim. Espera aí, vou apagar todos os fogos. Opa. Só com o barril de cá. O que tem aqui? Tem uma banana. É, se apagar esse fogo ali, eu acho que dá alguma coisa, hein? Eu também. Eu vou levar um para mim. Não deu nada. Aí, rapaz, falei. Ah, deu quebra-cabeça. E esse cipó, esse cipó está muito suspeito. Bora, ali, ó. Tem coisa. Já peguei. Esse cipó queima, queima e... E aí, não acaba. Aí. Aí. Olha o cara, está lá em cima. Cuidado. Aí, vai. Está queimando. Espera aí. Espera aí. Vou voltar, vou voltar. Aí. Mano. O carinha, ele vai morrer agora. Vai, vai, vai. Vai, vai. Matei. Logo matei. Logo matei. Aí. Espera aí. Ó, lá vem um pouco de espinho. Nervoso. Lá de baixo. Lá de baixo. Espera aí. Deixa eu apagar aquilo ali, que está muito quente. Logo na primeira tacada. Ai. Cuidado. Ah, rapaz. Cuidado. Estou pegando muito. Balança. Aí. Balança, caixão. Calma aí. Eita. Eita, eu quero ir lá em cima para ver o que tem. E se tiver alguma coisa. Não, não tem nada. Então pode pular. Isso aqui te leva logo lá. Por abaixo. Ah, pronto. Tomou bem no quengo, rapaz. Ah, eu lembro desses bichinhos no Donkey Kong Returns. Lembro muito bem. Eu gostava tanto da primeira fase. Opa! E aqui? Eu não sei. Calma aí. Será que dá para passar? Dá, de boa. Ah, espera aí. Vai ter fogo. Quase que você me lasca. Eu não. Eu pensava que dava para passar de boa. Me dá para aquela banana. Ó, o coelhinho, hein. O coelhinho está só gerando fogo ali. Tem que pular na cara dele. Vai! Errou. Mas vem, pai. Vem logo. Eita, não adianta. Vai, volta aí. Logo matar ali o perco espinho. Vamos matar aquele pássaro. Aproveitar, né? Não deu. Mas tudo bem. Vai, vambora. Opa, passagem. Ei, caí. Aí. Barril. Vai, é com você, hein. Vai. O que tem que fazer aqui? Não sei, mas é com o senhor. Pegar as bananas? Ah, cheio. Não entendi bem, mas... Vambora. Eu também quero ir! Ai, meu Deus. Eu tenho que ir... Você tem que ir comigo. Então eu vou subir nas suas costas. Ai, meu Deus. Opa. Pega, pega! Nossa! Foram três bananinhas. Deu. Até entender o que tinha que fazer. Mas a gente ganhou uma vida, pelo menos assim. Vem, bora lá. Vambora. É. Agora eu posso descer. Cuidado! Ui. Nossa, pulei sem saber. É, né? Inclusive nem esperou o velho amigo pro Digicom. Opa, eu preciso. Uh, 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 uh. Vambora. Quero com os foguinhos. Só aviso isso. Peraí. Aqui, ó. Um N ali. Peraí, vou me sacrificar. Não me sacrifiquei, mas eu peguei. Logo já voltei. Nossa, mano. Essa fase tá complicada, hein? Vamo lá. Ui. Ui. Não, pulou. Não morreu. Faleceu. Eu não. Tô vivo. Abaixa. 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 Vambora. Ai, ai, ai. Minha cabeça. Eu quero queimar minha cabeça. Joga ali, pai. Nos bichinhos. E aí, jogou. Cuidado. Peraí. Ah. Tem alguma coisa pra atacar ali, né? É. Opa, peraí. Eu acho que é isso aqui, pai. Volta aqui. Vai. Ai, ai, ai. Ah, banana. Eu pensando que o meu peito quebra a cabeça. Banana é bom. Tem potássio. É. Não tem cãibra. Pra pular assim, que nem esses macacos pulam. Ai, eu já li. Chegou? Peguei, mano. Chegou? Calma aí. Vem aqui, pai. Vem aqui. Não. Joga aqui. E aí, vambora. Boa, JP. Hahaha. Isso aí, mano. É nóis. Morre não, hein? Já faleci, já. Nossa, véi. Só porque eu falei pra não morrer? Nossa, consegue. Espero que sim. Por uma banana! Volta! Pra cá, agora. Quinze, três. Não fica falando o tempo. Nove. Sete. Não! Aê! Boa, John! Sim! Bora! Eita, e agora? Agora é só apagar. Ah, não precisa apagar nada? Então tá, vambora. Pera aí. Não pode deixar a espinha apertada, então cuidado. Agora pode. Nossa, mano. Eu me sinto tão confortável quando eu aperto o Y, cara. Quando eu não aperto. E pulou, pegou, cipó. Pulou, pegou, cipó. Pulou, pegou, barril. Pegou, barril. Pera aí. Vai, pai. Pulou. Pera aí, vamos ver. Vamos ver. Ah! Ah, tinha coisa ali, né? Tinha. Tudo bem. Mas tudo bem. Por aí de... Tá legal, hein? Muito sufoco nesse calor terrível. E não ficar jogando na fase 10. Eita, a bateria do Gamepad está fraca. De novo. Então a gente vai ter que parar mesmo para carregar o Gamepad aqui, galera. É, já está na hora mesmo. Outro vídeo ficou mais comprido, mas esse vídeo a gente conseguiu fazer no tempo legal. Sim, com certeza. Vamos esperar aqui carregar? E galera, se você assistiu esse vídeo até aqui, escreve aí, hashtag calor, para a gente saber que você está acompanhando as fases até o fim, hein? É, galera. Dá aquela força para o JP. É. Então, é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Avaliem, curtam, compartilhem. E não deixem de dar seu like, porque isso é extremamente importante para mim. Certo, pai? Certo. É extremamente importante para ele, para o canal. Compartilhe aí também. Tem o vídeo da paródia que ficou muito legal. Está quase chegando a 4 mil visualizações. Está quase chegando a 4 mil. E você já está com 1.400 inscritos, hein? Ha, ha. É isso, galera. Valeu. Obrigado.